Porque agora nós vamos trazer informações a respeito de um assunto que nós trouxemos já aqui na sexta-feira, que é o neoviário da soja no sul do estado do Piauí. E eu vou trazer detalhes aqui com o Elivaldo Barbosa, que já está com a gente. Tudo bem, Elivaldo? Seja bem-vindo. Olá, Joelso. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Vamos trazer mais reportagens. Aliás, durante o final de semana eu acompanhei também no Piauí, que trabalha, Elivaldo Barbosa, a reportagem a respeito desse investimento que é feito para garantir a produtividade no estado do Piauí. É verdade, Joelso. O agronegócio ganha um novo impulso pela força do empreendedorismo, pela força do que já está sendo implantado pelo capital privado, agora também com o apoio do poder público, na medida que a logística, a infraestrutura necessária ao surgimento de cadeias produtivas mais fortes está sendo criada. Exatamente a melhoria das condições de estradas, o asfalto chegando para valer, rodovias sendo recuperadas e uma que é muito importante, que é a 392, a rodovia essa daí que você está vendo aí, essa então é fundamental para exatamente propiciar ao agronegócio, à produção, à geração de oportunidades no campo, ter assim uma aceleração no seu desenvolvimento. Vamos acompanhar então a reportagem feita por Elivaldo Barbosa e cinegrafista Haroldo Fabrício. A PI-247 segue cerrado adentro como o segmento marcante, um anel viário da soja. Na fazenda Canel, no município de Uruçuí, de um lado tem produção no campo, nas lavouras de milho, soja e algodão. Do outro, tem o parque agroindustrial, agregando valor aos produtos colhidos nos campos da fazenda. Tem indústria de beneficiamento de algodão e fábrica de ração. Também aqui, uma boa estrada é condição básica para o desenvolvimento. Essa rodovia, a rodovia Valdemar Bortoloso, a PI-247, ela é o eixo principal da produção do Piauí, porque ela liga Baixa Grande até Sebastião Leal. Então, eu acho que em torno de 70% do que o Piauí produz no cerrado passa por aí. Então, é de vital importância que ela esteja bem conservada, que ela seja bem sinalizada, que ela seja bem cuidada. A PI-247 é caminho também para o município que mais produz soja no Piauí. Este é um ponto importante do chamado Anel Viário da Soja, nos cerrados do sul do Piauí. Esta é a rodovia PI-247, que liga Uruçuí a Ribeiro Gonçalves, a pouco mais de 6 quilômetros daqui. E aqui é um trocamento dos mais importantes na região, o encontro da PI-247 com a PI-392. A primeira cidade é Baixa Grande do Ribeiro, a 30 quilômetros daqui. A estrada é tão importante da região que ficou conhecida como a rodovia da soja. E ela será o nosso caminho a partir de agora. Baixa Grande do Ribeiro concentra metade da soja plantada e colhida no Piauí. Tocada pela força do agro, a cidade não para de crescer. É aqui que começa um dos mais importantes investimentos do governo do estado na infraestrutura da região. O assaltamento da PI-392, a rodovia da soja. Os primeiros 74 quilômetros já estão assaltados, mudando a paisagem na região, cruzando enormes campos em plena produção. Fazendas bem estruturadas. A lama no período chuvoso e a poeira das secas deram lugar a caminho seguro para o transporte da riqueza em forma de grãos produzidos nos cerrados do sul do Piauí, no município de Baixa Grande do Ribeiro. E o trabalho não para na região. Esta é a nova frente de serviços aberta pelo DER, na PI-392. São mais 53 quilômetros em obras. Máquinas do trecho para nivelamento, terraplenagem, compactação. É a construção de uma nova estrada da soja. Em parceria com o governo federal, o governo do estado do Piauí, através do Departamento de Estrada de Rodagem, o DR do Piauí, está investindo aqui cerca de 94 milhões de reais para a construção de 53 quilômetros de rodovia. Essa rodovia a gente vai ligar a Bung, aqui de Baixa Grande do Ribeiro, passando pela fazenda IP e em solo, grupo em solo, até a fazenda Brejo Seco. Esse trecho aqui é o principal corredor de escoamento da produção aqui dessa região, que é uma das mais produtivas aqui do nosso estado. Então, o nosso objetivo, a finalidade dessa rodovia é fazer com que essa ferramenta de mobilidade seja confortável o suficiente para o escoamento da produção de forma rápida, diminuindo o tempo de viagem e economizando na questão de transporte de grãos. E os investimentos em infraestrutura atraem, despertam investimentos no campo, na produção. O empresário Ricardo Faria comanda o grupo em solo em três estados, Tocantins, Maranhão e Piauí. Só no Piauí, o grupo em solo produz grãos em 150 mil hectares. Esta é a fazenda IP, a maior do grupo. Fica em Baixa Grande do Ribeiro, com área plantada de 46 mil hectares. A raiz está tão funda e a base do prédio está tão larga e tão forte, que agora o Piauí vai ter que me adotar aqui agora. Não tem outro jeito não. O empresário aposta na melhoria da infraestrutura da região como suporte para mais investimentos. A gente vê o progresso chegando. Imagina que o asfalto já está a 30 quilômetros da gente, já teve muito mais longe. A gente vê uma ponte aqui que, com todo o apoio do governo estadual, vai ligar o estado do Piauí ao estado do Maranhão. A gente vê um esforço enorme do governo estadual de incluir no PAC a construção de uma rodovia BR-330, que corta leste-oeste o estado do Piauí, ajudando a questão do famoso anel, o anel da produção ou o anel da soja. Sem dúvida, as estradas para nós, para o nosso desenvolvimento, é muito importante. Impressionante, Elivaldo Barbosa, a potência desse estado do Piauí, Elivaldo. É, é verdade. Aí as palavras do empresário Ricardo Faria, por exemplo, Sérgio Bortoloso Júnior, revelam muito bem esse momento de avanço, não só de área plantada, mas de produtividade, de desempenho e de alternativas de desenvolvimento para o estado do Piauí a partir do agronegócio concentrado lá no sul do Piauí, mas que começa a ganhar também outras regiões, como Médio Parnaíba e até a Planície Litorânea, mais no extremo norte. Mas aí, caminhando junto, o investimento privado e o público com a melhoria da infraestrutura, eu acho que essa aliança é tudo de bom para desenvolver o estado com mais oportunidades, geração de emprego, renda e divisas para o Piauí. Aliás, esse anel viário da soja, que o governador Rafael Fonteles fala com tanto entusiasmo, envolve quatro rodovias estaduais e uma federal, que é a BR-330, em Baixa Grande do Ribeiro, sentido Maranhão, via Tasso Fragoso, que a ponte sobre o Rio Parnaíba já está em processo até de construção. Com isso, fecha uma estrutura logística que permite a produção de grãos em larga escala, João Elson, tendo uma proximidade maior com os mercados. Muito bom. Muito bom, Eivaldo Barbosa. Inclusive, essas reportagens estão lá no CV Play, o aplicativo da Cidade Verde, que você baixa de graça no seu celular. Reportagem de Eivaldo Barbosa com a equipe e as imagens do Haroldo Fabrício. Impressionante, Eivaldo.